Música Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje de Sarau 16, conversa com três mulheres. Três mulheres, três livros. Carmen Lúcia Ferreira nos traz Girasol. Rita de Cássia Amorim Andrade. Um canto para uma imaginada índia. E a professora Assunção de Maria nos faz recordar Francisca Trindade, deputada. Francisca Trindade, o poder e a resistência da mulher negra. Agora relaxem e aproveitem, pois o seu Sarau 16 está entrando no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 conversa agora com Carmen Lúcia Ferreira, que está nos trazendo o seu penúltimo livro, Girasol. Antes de nós abordarmos o livro, vamos abordar a Carmen, saber onde você nasceu, Carmen. Boa noite. Boa noite ao senhor, boa noite a todos que nos assistem. Eu sou natural da pequena cidade de Zé de Freitas. Entendi. É do ensino do Piauí. Sim. Aí você nasceu lá em Zé de Freitas. A sua infância foi lá? Lá. Eu estudei lá até terminar o ensino fundamental inferior. Depois eu vim à Teresina e fiz um segundo grau. Tenho formação acadêmica. Agora, uma coisinha, vou lhe interromper para você me falar o colégio que você estudou lá, se você lembra, o que estudou aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa está olhando, eu acho que eu conheço, eu estudei no colégio Maria, não sei o quê. Ah, eu estudei com ela. Aquela coisa, ela é da mesma colégio. Só para que isso se aproxima, entendeu? Está certo. Estudei no colégio Padre Sampaio e José de Freitas. Sim. Desde o início até terminar o fundamental. Pois não, sim. O fundamental menor. Depois eu vim à Teresina e estudei, fiz o ensino médio, a faculdade pela Universidade Federal do Piauí. Sim. Meu curso de formação é Geografia e Humanas. E depois não tive muita afinidade com a formação acadêmica. Trabalhei como bancária por três, cinco, quatro anos. Depois eu casei e fui trabalhar por conta própria no ramo de alimentação. Pois dá. Eu, meu marido. Hoje trabalhamos eu, meu marido e minhas duas filhas. Sim. A gente tem restaurante, confeitaria, panificação. Toda essa área que abrange a alimentação, a gente se envolve diretamente. Ah, sim. Que banco você trabalhou? Eu pergunto que meu pai foi do Banco do Brasil. Não, eu trabalhei na época no Banco Econômico, que depois virou Bilbao e tantos outros. Sim, eu sei. Saí do banco porque a carga horária era muito extensa e eu grávida da minha primeira filha e me incomodava muito, incomodava meu marido. E eu achava aquela vida muito cansativa, então eu dei um tempo com relação a banco. E depois até senti falta, mas não voltei mais para trabalhar em tudo, né? E aí a gente enveredou por essa questão de alimentação, como já falei, né? Sim, sim. E nesse meio tempo, a gente criou duas filhas e elas já são formadas, todas duas, uma é casada, eu já tenho uma neta linda. E aí a gente leva a vida, todos juntos, na mesma, com o mesmo propósito, profissional. Sei, sei. A gente, quando você fala assim no ramo de alimentação, a gente fica curioso. Aqui nós não temos problema, às vezes a pessoa diz assim, ah, o fulano, a Camiluça vai lançar o seu livro no restaurante da Zona Leste. Que restaurante? Entendeu? Nós aqui não temos esse problema. Nós temos... Eu não falei que de repente não poderia. É um restaurante, confeitaria, bom bocado. Sim. Já existe há 34 anos. Aham. Nós temos uma loja aqui no centro, aqui ao lado do centro artesanal. Já tive lá, já não sei. Foi? Sim. Outra loja na Zona Leste, ali na Avenida Dom Subirino. Tá. Temos uma outra loja no Shopping Timor. Na verdade, nós tínhamos cinco lojas. Sei. Por ocasião da pandemia, nós tivemos que fechar duas lojas, aqui no centro de Terezinha. Porque eram lojas alugadas e a situação ficou complicada. Foi. As lojas fechadas, a gente pagando aluguel. Tá. E não foi mais possível. Aí o que... As lojas que eram nossas, né? A gente continuou. E as que não eram, a gente fechou. Foi. Foi. Mas como nós já temos muito tempo no mercado, a gente já está um pouco cansado, aquela luta, que ele corre e corre. E até que a gente achou que está descansando o mar, depois que as lojas não funcionam mais. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, estamos bem. Estamos bem. Graças a Deus, agora estamos bem de novo. Amém. 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 Me diga uma coisa. E você estudou geografia. Você falou em geografia humana. A geografia humana, o que é a geografia humana? Não, eu falei geografia, que a geografia faz parte... Ah, sim, do ramo das humanas. Do ramo das humanas, sim. Como história, como letras. Sim, sim. Ah, está entendendo. Direito. Por isso eu achei um pouco estranho. Sim. Aí, então, pertence às ciências humanas, claro. E aí, então, quer dizer que você se formou, mas, de repente, não quis continuar ou se tornar uma professora ou fazer uma pós. Não. Ficou bom aí, né? É. Eu dei aula para alunos de ensino fundamental inferior. Sim. Aquela turminha bagunceirinha de primeiro ano, segundo, terceiro, que na minha época chamava assim, hoje eu não sei mais como chama. Sim, sim. E eu senti uma carga muito pesada, de muita responsabilidade, de muito compromisso na formação daquelas criaturinhas. Pois é. E eu não me identifiquei pelo tamanho da responsabilidade, do compromisso. Não é que eu não quisesse ter compromisso, mas eu achei, assim, muito pesado aquela vida. Sim. Corre, corre, corre. Sim, sim. Eu gosto da ideia, mas eu não queria aquilo para a minha vida, continuar para a vida toda. Eu sei, sei. Aí foi a época que eu fui bancária, depois de gravidez, saí, e depois a gente começou com essa coisa de autônomo no sentido da alimentação. Pois é, sim. Me diga uma coisa. Aí, então, você foi para a geografia, formou a geografia e tal, e aí agora vem com os seus girassóis, né? O girassol, né? Me lembro de um filme com os girassóis da Rússia, né? Não sei se você já ouviu falar desse filme. Já, sim. Já, né? E aí, Carmen, o que motivou você a unir? É o primeiro? É o primeiro. Sim, é o primeiro. Que beleza. Com o nosso amigo Leonardo, lá da Entre Livros, da Nova Aliança, que é uma pessoa que a gente gosta demais. É, eu também. Sim. E aí, como é que foi aí você? Como é o livro? Me fale sobre o livro. Certo. Tudo começou com uma brincadeira. Nossa família, como um todo, gosta muito de viajar. Família de marido, filhos, irmãos, sobrinhos, cunhados e tudo. E a gente formou um grupo que temporariamente viaja. E numa dessas viagens, eu comecei a escrever alguma coisa pitoresca, que acontecia brincadeira, um morro, uma corra engraçada e tudo. E sem querer foi rimando, 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 rimando. E aqueles cordéis foram fazendo parte da história. Numa dessas viagens, que quando eu terminei, a família ficou, olha, mas isso está interessante. Você tem jeito para coisa? Porque eu nunca me vi escrevendo nada disso. Começou numa brincadeira. Sim. E a família cobrando. Onde está? Como faz? Como fez? E eu nunca nem sabia onde eu voltava. Às vezes, perdia. Sim. Era uma dificuldade para encontrar. E numa viagem ou noutra, escrevendo alguma coisa, eles começaram a me cobrar. Por que você não faz um livro? Porque suas histórias estão bem contadas, esses cordéis estão bem rimados. Por que você não faz uma edição de um livro? E eu muito encabulada, porque eu sou muito tímida para falar. E para escrever, mais ainda, assim, quando eu ver, eu sei que alguém vai ler e vai criticar, porque eu não tenho critério literário nenhum. Eu escrevo ouvindo o coração, o que me vem ali à cabeça. É coisa engraçada, é coisa séria. São vários temas que eu abordo. É, sim, Carmen. Então, você foi escrevendo, 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 foi juntando, o pessoal cobrando, você foi olhar nas gavetas, foi encontrando e foi arrumando e foi, foi. E aí está o girassol. Por que o nome girassol? Então, a vida inteira eu fui louca por girassol. Quando a gente pensou em fazer o livro, a minha filha mais velha sugere, mãe, porque a senhora não bota o nome girassol, porque a senhora gosta muito. E girassol tem muito a ver comigo, minha maneira de viver, meu jeito de ser. Eu sempre gostei muito do girassol e da mensagem que ele representa para mim. Pois é. aberto, ajudando, se voltando para o outro, o girassol, ali formam uma ideia em que eles estão se ajudando mutuamente. Pois é. Isso que eu penso. E a minha filha sugeriu, mãe, bote girassol. E eu sugeri a Leonardo, ele concordou, pronto, ficou girassol. Que tem muito a ver comigo. É, e é bonita a girassol, ele é bonito, ele é rico, ele é dourado, ele aparece bem. E o livro de quem é a capa? A capa foi, eu entreguei tudo a Leonardo. Sim. Ele quem fez tudo, tudo, tudo. Levou para a gráfica, fez lá com o pessoal que já tem o costume de trabalhar com ele. E ele só passava para mim, à medida que ia aprontando uma coisa, ele mandava, a gente mexeu numa coisinha aqui, outra ali, mas ficou como eu idealizei. Sim, sim. Na verdade. Certo. E aí, e você já mostrou para o pessoal o seu aí, tá? Já, já. Está todo mundo empolgado. Está todo mundo doido para ir para este lançamento. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Então, fico feliz por isso, né? Porque o mais importante é que você deixou o coração falar. Isso é que é o mais importante. É a alma que fala, né? Vem de dentro, né? E é bom que você também chega com estas, com estas, as coisas que você viu, com o seu humor, com a sua alegria e tudo, e você realiza. Porque é muito difícil a gente fazer um livro. Eu acho um trabalho incrível, né? Tanto que diz, né, que o menino, para ser um homem, ele tem que plantar uma árvore, tem que escrever um livro, e tem mais uma outra coisa que eu esqueci. Tem um filho. Tem um filho. Ah, tem um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Escrever um livro. É, pois é. Então, eu imagino que você já deve ter plantado uma plantinha. Várias árvores, várias. Então, não está faltando mais nada, né? É só curtir, né? Sim, sim. E aí, quando você decidiu? Então, vou fazer o livro. Quanto tempo demorou até você entregar para o Leonardo? Nossa, foi tipo uns seis meses, mais ou menos. Ah, sim. Que aí, no caso, você foi juntando, e aí você foi ordenando, e você foi cortando, e foi dando... Você já foi com um olhar crítico mais aguçado, mais preocupado, e você já foi corrigindo, é? É, exatamente. Quando fez aqui, fez uma coisa por lá, melhorava, tirava, e assim você foi fazendo, né? Exatamente. Que bom. Quando eu escrevia aleatoriamente, sem essa postura de ter que fazer um livro, era uma situação. Depois, a gente vai tendo mais cuidado, né? Sim. Ao observando uma coisa e outra, meu Deus, será que este tema, o que é que eu abordo, e tudo mais. E o livro, na verdade, tem vários temas. Fala de viagem que a gente se divertiu, brincou, tem muita coisa curiosa sobre viagem, família. Tem sobre o calor do Piauí, os rios do Piauí, tem sobre a emancipação da mulher, hoje, que está conquistando seu espaço. Isso. Ah, são vários temas, muitos temas. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, agora, me pergunto, me diga com toda sinceridade, o que você achou dessa entrevista? Muito, gostei muito. Pronto. Pronto, viu? Não é um bicho de sete cabeças, né? É só deixar falar o coração também, viu? É, exatamente. Pois tá, então, vamos lá, vamos renovar o convite para o nosso público telespectador, que a Carmelhúcia Ferreira vai estar lançando, vai estar, não gosto, vai estar, estará lançando no sábado, né? Sábado, não é isso? Dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro, a partir das 19 horas, na Livraria Entre Livros da Avenida, Dom Severino. Quase esquina ali, com a Nossa Senhora de Fátima, todo mundo sabe onde fica. E desejar para você sucesso, que venham outros girassóis, que possam brilhar na sua vida, que você seja muito feliz, obrigado pela entrevista, e vamos ficando por aqui. Sarau 16, só para vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos fazer um pequeno intervalo para nunca esquecer mestre Chicanísio. Vap-te-vup-te. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite, Sarau 16 conversa agora com Rita de Cássia Mourinho Andrade A Rita está nos trazendo o seu penúltimo livro Um Canto para uma Imaginada Índia Este livro aqui Vamos já falar sobre, vamos abordar o livro Mas antes, como fazemos sempre Vamos abordar a Rita, saber um pouco da sua história Onde você nasceu, Rita? Eu nasci em Simplicio Mendes, Piauí E aos 13 anos, vim para Terezina fazer exame de admissão Fiz exame de admissão Estudei de finásio no liceu No liceu piauiense Fiz o clássico lá no liceu Piauiense Quer dizer, não fiz Eu tive que viajar para o Rio de Janeiro Porque eu ia me casar E então não cheguei a fechar Já em novembro, antes de encerrar o ano Do terceiro ano clássico Eu fui para o Rio de Janeiro Então lá eu fiz Como eu pedi transferência para o Rio de Janeiro E a transferência não foi feita Então eu decidi Logo depois que eu tive um filho Eu decidi fazer aqueles exame de madureza Para pegar o segundo O diploma O diploma de segundo grau Então eu fiz Aí fiz três vestibulares no Rio de Janeiro Já casada Passei em todos os três Comecei a... No CESAT foi o curso de... Nessa parte... Era a introdução A introdução A administração Ou processamento de dados Ou comércio exterior Aí eu escolhi Ainda fiz o primeiro ano Então Já estava nascendo o filho E eu me senti assim Envolvida com o filho Aí tranquei Nunca mais voltei Depois fiz vestibular novamente Para letras Passei no CESAT Já em outra universidade E passei Mas nesse ponto A essa altura Quando eu retornei Eu já estava trabalhando Uma companhia americana Aí naquele momento Eu trabalhava meio expediente E pedi para Para fazer Para a minha matrícula Fosse feita Para o horário da tarde E não consegui Só tinha pela manhã Foi exatamente no momento Que eu estava recebendo O cargo de xerpia Aí não queria perder Essa xerpia Porque dobrava meu salário Claro Então deixei novamente Parei Sim E assim se foi Aqui no No Rio Depois de Fiquei trabalhando Depois Depois de muitos anos Na Underife Que era a companhia americana Eles foram para Voltaram Para os estados Foi para os estados unidos E eu fui trabalhar Nos hotéis Autônomo Processamento de dados Pois é Então eu tive o cargo De comecei como digitadora Naquele tempo Era cartões Então era Perturadora Que chamávamos Sim, sim, sim E lá Por pouco tempo Depois eu fui Para trabalhar Nos computadores De terceira geração Aqueles computadores Que pegam Uma parede de pinça toda Isso E fiquei lá E fiquei Muito tempo lá Quando eu fui Na rede autônomo Quatro anos Depois de casada Que meus filhos Estavam Já Grandinhos E tudo Na escola Eu Eu riso Meu marido Se aposentou Né E eu E Ele Ele era Da Ele era Inspetor Da polícia civil Do Rio de Janeiro Né Aí nós tínhamos Também uma loteria E ele Então ele resolveu Que a gente Voltaria Para o Piauí Porque Queria continuar O restante Da vida dele Aqui Voltamos Depois de 24 anos Lá No Rio No Rio de Janeiro Chegamos aqui Eu fiquei Algum tempo Tudo Vendo meus filhos Já Os filhos vieram Mais velhos Ficou na PUP Do Rio Fazendo engenharia Os outros dois Vieram ainda Com 16 17 anos Aí ficamos aqui Ele fez Fizeram o terceiro ano Do segundo grau Aqui em Teresina E fizeram o vestibular Um fez medicina O outro fez engenharia Né E E Naquele movimento Do vestibular deles Eu estava estudando Para ajudá-los Né E aquilo Eu digo Olha Eu vou Não estou fazendo nada Eu vou fazer Minha universidade de letras Para ver se um dia Eu consigo Completar Aí fiz Fiz vestibular Para a Universidade Federal Passei Fiz letras Né A essa altura Eu já estava Com 50 anos de idade Já estava Fiz concurso Para a Polícia Civil É Como escrivã Né Daqui em Teresina Passei Aí fiquei fazendo O O A universidade A letras Sim E em seguida Letras em inglês Você fez É Sim Eu fiz cursos Lá no Rio de Janeiro Eu fiz curso de inglês Eu fiz curso de É uma relação grande Aqui Se me permite Eu lhe dizer Os cursos Que eu fiz Fiz o curso básico De inglês Sim No Instituto Brasil Estados Unidos Lá no Rio de Janeiro Também estudei lá Só fiz o básico Né Sim Sim E Fiz 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 curso de artes Lá no Rio de Janeiro Da Fundação Mudes Fiz um curso de artes História da arte Né Foi Mas aí Eu tinha loucura Para ser escritora Aí eu começava A fazer assim Um bocado de Crônicas Da cidade Sobre o Rio de Janeiro Aquilo Mas não mandava Não ia nem O jornal Lá sai Tudo Coisa nenhuma Esse livro Sobre A Índia Né Pois não O livro da Índia Foi aquele Que eu lhe falei Na vez anterior Onde conversamos Né E esse da Índia Foi finalizado E pouco antes Da pandemia Eu lancei Na academia Piauinhas de Letras Também teve Uma vendagem boa Né E eu mandei Para a Índia Todas aquelas Pessoas que participaram Do livro Né Foram Foram alguns autores Escritores de lá Que já eram meus amigos Do Facebook E outros eram estudantes Teve autores Masculino e feminino Lá da Índia E tinha estudantes também Lá Que gostavam muito Muito curiosos Sobre o Brasil Eles queriam saber tudo Foi quando Eu Me envolvi Tanto com a Índia Que eu me apaixonei Pela Índia Foi uma coisa assim Incrível Né Aí eu digo Não Vou continuar o livro Aí continuei fazendo Todo O livro Seu Que você já Já Sabe Porque você Tem um livro aí Esse livro É Exatamente Quer que eu fale um pouco Sobre o livro Pronto Sim Sim Antes de falar Do livro Você Você esteve na Índia Não Não fui à Índia Eu conheço a Índia Por livros Comprados sobre a Índia Que eles me davam Aí eu consegui no Rio de Janeiro Em inglês Mas dava Para eu traduzir Né Então eu pesquisei também No Google Pesquisei no YouTube Tudo sobre a Índia E ainda mais as informações Que eles me davam Pois é O que eu sabia Sobre cada um Porque sempre falavam deles também Né Se falavam de si próprios E Foi um livro Que me deu muito prazer Né Me deu muito prazer Porque Eu estava conhecendo um mundo Totalmente diferente do meu Né Claro A Índia é Deuses diferentes Sim Meu Deus Tudo aquilo Uma coisa Aqueles templos Aquelas coisas lindas Que você vê na capa do livro O Indoísso Né E esse Um dos rapazes Que era meu amigo do Facebook Ele tinha um bat sal Patel Ele tem um estúdio Né Cinematográfico E fotográfico Essa coisa assim E ele fez Ele me disse Eu perguntei Uma orientação Que ele me desse Pedi uma orientação Pra fazer a capa do livro Como eu faria Expliquei pra ele Todo o conteúdo do livro Do livro Aí ele disse Não Pode deixar que eu faça a capa Não me cobro um tostão A capa vai ser minha Aí ele pegou um templo Lá da Índia Exatamente da cidade Valdor Valdor Né Onde ele Ele morava Ele morava Né Ele morava já Numa cidade Diferente dos pais Ele era formado Em engenharia Engenharia De 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 Como é que se diz aí De computadores Engenharia Sim Computadores Eu não sei exatamente O nome Do curso dele Mas ele já estava formado Já estava com o estúdio dele Tudo já Crescendo Aí ele fez a capa do livro Fez a capa do livro Linda Que é essa capa Que nós estamos vendo Aquela aberta Né É É o templo Né Você está vendo aqui o templo Muito bonito Né Muito bonito Né Então eu digo Bom Foi 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 Uma bênção de Deus Para mim Porque eu estava Na dúvida O que é que eu faria Se eu poria Nome É um poema narrativo Épico Né Eu começo É um sonho Como se eu tivesse um sonho Né Pois não Então nesse sonho Eu ofereci um canto para eles assim No sentido da De como se eu tivesse Indo a Índia E sonho E ali eu fui Entrei no Ganges Né Procurei o Ganges Onde inicia o Ganges Aí fui acompanhando Todos os rios Da Índia Fui acompanhando Fui falando sobre os rios Da Índia Fui falando sobre As florestas Né E foi uma coisa assim Muito Muito bonita Né É Aí Daquilo Depois eu entro Nas cidades Sim Quando eu entro Nas cidades Eu Eu faço Uma descrição Da cidade E em seguida Falo sobre o autor Escritor Que mora naquela cidade Uma escritora Que ela ficou encantada Né Sim Ela é conhecida Internacionalmente Ela ficou encantada Né Pois não Aí eu falo sobre Ela E sobre a cidade Onde ela morava E fui andando Norte De norte Sul Leste Oeste Da Índia Andei a Índia toda A Índia é um país Cheio de muitos contrastes Né É um país Populoso Né É um dos mais Populosos do mundo Depois da Talvez seja o mais Populoso Depois da China Né É porque a Índia Em tamanho Ela é um pouco Menor do que o Brasil Mas em população Ela é três vezes Mais da população Do Brasil Né Exato E a gente sabe Que foi uma colônia Durante o tempo Colônia inglesa Né Inglês Exato Tem um dos seus Dos seus ícones Que é Sem dúvida nenhuma Mahatma Gandhi Né Exatamente Grande pacifista Né E foi ele Graças a ele Que a Índia foi Ela foi emancipada Depois Porque Está com Parece que 60 anos Coisas assim Mas eu não me lembro bem Mas acho que Com 60 anos Que ela ficou independente Mas havia uma cláusula Que ele daria Uma independência A Inglaterra daria Essa independência Mas com a obrigação De ser Do segundo idioma Da Índia O inglês O inglês Não morreria Teria que Se manter na Índia E se manteve Foi uma cláusula Que foi aceita Né E eles falam Vários idiomas Porque eles têm Idiomas assim Dialetos Dialetos Exatamente E tem E todos Desde que nascem Já aprendem a falar inglês É um idioma Que nos colégios Nas universidades Tudo eles falam inglês Sim Na família não Na família geralmente Eles falam mesmo idiomas Neles né Certo Mas nas universidades Nas escolas Tudo é o inglês Então foi por isso Que você resolveu Fazê-lo Bilingüe Bilingüe Porque o inglês Qualquer pessoa na Índia Leu o livro Ah Entendi E se vi Uma manifestação De tão grande deles Ficaram tão felizes Com Mesmo aquele povo Que eu falei deles Que era o povo Que eu sabia né Mas eu falei Sobre eles Falei De um país Cheve Teve uns estudantes Que me disseram Que na minha pesquisa Ele não conhecia Nem aquela parte Geográfica da Índia Que eu falei no livro né Eu ia lhe perguntar Sim E agora Eu já sei Depois que você me falou Que você fez um livro Sobre a Índia Sem ter ido lá Agora isso já justifica Para mim Porque Um canto para uma Imaginada Índia Exatamente Quer dizer E aí Uma pergunta Que não quer calar Certo Você tem planos De ir lá Tinha Mas agora Já meu marido Já teve problemas De Da idade dele mesmo Agora já não está mais Para eu viajar E apesar Que eu tenho Já bastante idade Também Que em dezembro Eu vou fazer 83 anos Não me sinto Com essa idade Não me sinto Eu sou mulher dinâmica Demorou a fazer o livro Vitor? Sim Eu demorei um pouco Porque era Um livro Muito pesquisado Pesquisa isso Agora o que me iniciei Foi assim Eu comecei nas águas da Índia Nos rios E terminei no vulcão Que hoje está instinto De decã Lá no sul da Índia E eu Eu botei em erupção O vulcão E ali Naquele momento Que eu tenho medo Daquelas lavas Do vulcão Que estão descendo Ali Eu acordo Acordei do sonho Muito bom Muito bem Você realmente Dá nada Você dá nada Obrigada Você soube amarrar muito bem Sim Diga Olha Eu estou Eu já terminei um livro De poesia agora Nessa pandemia Finalizei também um livro de contos Estou fazendo Estou escrevendo Um de É romance Um romance Que é a história De um afro-brasileiro Que se apaixona Por uma inglesa Eu ia até para a Inglaterra Fazer pesquisa lá Porque no meu livro Eu vou para os lugares Fazer pesquisa Mas vamos conversar Sobre eles Brevemente Eu vou limitar Brevemente Não vamos falar Desses outros Só no próximo ano Que eu vou fazer lançamento Vou empandar Fazer Vou mandar imprimir o livro Porque por enquanto Eu vou deixar Aqui tudo quietinho Para só no próximo ano Eu Começar Muito bom Meus amigos e minhas amigas Sarau 16 Conversou com Rita de Cássia Amorinha Andrade Que Nos apresenta Não digo que é o penúltimo Porque ela já revelou Que tem outros penúltimos aí Um canto para uma imaginada Líndia Índia É um livro muito interessante Um livro bilíngue Inglês Português E Nós vamos conversar Futuramente Desculpe O inglês Eu preferi Se chama Uma Profissional Tradutora profissional Ela é uma escritora Ela é uma Era professora Da Universidade Estadual Aqui no Piauí E mora em Santa Catarina Perfeito Ela fez a tradução do livro Porque eu não tive coragem Porque meu inglês Era muito fraco Sarau 16 Só para vocês Mais um intervalinho Rapidinho Que não demora Nada na dica Na dica de nada E mora em Santa Catarina 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 Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Será o 16, conversa agora com a professora Assunção de Maria Souza e Silva. Ela está nos trazendo o seu penúltimo livro, Francisca Trindade, O Poder e a Resistência da Mulher Negra. Boa noite, professora Assunção de Maria. Boa noite, Otávio. Boa noite, telespectadores, todos aqueles que estamos assistindo agora. Vamos conversar um pouquinho. Certo. É o nosso estilo, professora. Antes de nós abordarmos o seu livro, queremos abordá-la. Queremos saber onde a senhora nasceu. Eu sou maranhense, eu nasci em Timor, mas quando pequenininha, minha família toda veio para Terezinha e aqui eu vivi uma boa parte do meu tempo. Cheguei aqui com três anos e, depois disso, me casei, tive três filhos, agora sou avó, tenho dois netos. Momentinho, porque a senhora está muito apressada. Vamos passar primeiro pelas escolas, onde a senhora foi estudando. Sabe o que acontece? Muitas vezes a senhora está falando assim, Ah, eu estudei no Colégio X. Aí o cara diz, Ah, eu mesmo, eu me lembro dela. Sabe essas coisas? É bom. Entendi. Então, tá. Então, a minha mãe, eu sou da Vila Operária, minha mãe ainda mora lá na Vila Operária, então eu estudei no Murilo Braga, o primário. Depois eu fui estudar no João Clímaco, depois no Benjamin Batista. Depois do João Costa e depois do Benjamin Batista. Aí, no segundo momento, que foi o ensino médio, eu estudei no Cursão. Passei o meu ensino médio no Cursão, depois entrei na universidade. Fui fazer letras. Qual a universidade? Federal do Piauí. Ah, ufa, sim. E fiz letras, depois disso eu fiz uma especialização em língua portuguesa, lá na universidade mesmo. Aí saí de Terezinha, foi quando eu comecei a viajar. Saímos eu, meu marido e meus três filhos, nós saímos, fomos estudar em Fortaleza. Fomos fazer, eu fiz especialização, trabalhando lá, especialização em investigação literária, na UFC. E depois nós fomos para o Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu mestrado. E ele mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, sim. E, ao mesmo tempo, fiz um concurso. Lá na Ilha do Fundão, professor? Isso, na Ilha do Fundão. Ah, tá, sim. Estudei e foi um momento muito importante, porque foi daí que começou o meu interesse por aquilo que hoje eu pesquiso, eu estudo, pesquiso e leciono. Pois é. Que são as literaturas, literaturas africanas e literaturas de autoria feminina. Sim. Depois, nós voltamos à Teresina, os filhos cresceram, não é? E aí eu fui fazer o doutorado na PUC Minas. Nem literaturas africanas, em língua, literaturas de língua portuguesa. E fiz um doutorado de sanduíche na Universidade de Lisboa. Passei esse tempo, foram... Ó, do mestrado ao doutorado, foram uns 10 anos, 11 anos. Para você ver a dificuldade de uma mulher para fazer a sua carreira, não é? Foram 10 anos, 11 anos em que eu me detive, eu me dediquei ao trabalho, à minha carreira de professora, lecionando nas escolas. Eu vim transferida para o Colégio Técnico de Teresina. E depois eu fiz o concurso, em seguida eu fiz o concurso para professora afetiva na Universidade Estadual do Piauí, a UESP. Isso em 2000... Não, 2003, 2004, por aí. Depois de passar esse tempo dando aula, não só lá, mas na outra universidade, em faculdade, aí foi que eu fui fazer o doutorado, né? E aí, quando eu voltei, me tornei professora titular do Colégio Técnico de Teresina. Foi o tempo, passou um tempo, eu já poderia me aposentar, então, eu sou professora aposentada, titular aposentada do Colégio Técnico de Teresina. E agora, depois da pandemia, logo quando começou a pandemia, eu me aposentei e sou professora da UESP, só estou na UESP, não é? Então, esse é praticamente, em resumo, a minha carreira, né? De professora, que é algo que eu tenho muito orgulho, não é? Do meu... Da minha trajetória, né? E dos frutos da colheta, tanto da semeadura, quanto da colheta, né? Que a gente faz nessa área da educação, não é? Claro. Então, praticamente, assim, eu... Quando... Quem é você quando tratam, né? Como é a sua vida? Eu acho que a minha vida é estudo, a minha vida é dar aula, a minha vida é escrever, né? A minha vida é estimular os estudantes a entrar numa universidade, a se formar, a serem mestres, serem doutores. Eu acho que isso é que é gratificante. Estadinho, encaminhando, procurando dar orientações possíveis para que eles mesmo tomem a sua autonomia profissional, tenham a sua autonomia profissional. Não tem nada mais belo, mais digno do que o magistério. Eu estava entrevistando há pouco uma outra colega sua quando eu me lembrei que o imperador do Japão só se curva para uma pessoa, o professor. A senhora agora tem, vamos já falar do livro, mas eu sei que antes desse tem um outro. Tenho. Quando eu voltei do doutorado, eu publiquei a minha tese, que é Nações Entrecruzadas, Tessitura de Resistência na Poesia de Conceição Evaristo, Paula Tavares e Conceição Lima. Há uma brasileira, Conceição Evaristo, que todos nós conhecemos, a Paula Tavares, que é uma grande poeta angolana, com a mesma representatividade igual ao que a Conceição Evaristo tem no Brasil, e a Conceição Lima, que é uma das autoras reconhecidíssima no mundo. Ela é de São Tomé e Príncipe e tem uma poesia de grande relevância e, ao mesmo tempo, rica nesse sentido. Outro dia aqui no programa, professor, eu fiz uma informação que a língua portuguesa é a quarta mais falada no mundo. Ela só perde para o mandarim, lógico, a China é daquele tamanho, o mandarim, ela perde para o inglês e o espanhol. depois vem a gente aí, português. A quarta língua mais falada no mundo. Poderia ser de uma valorização maior em razão de que, através da língua, muitas outras coisas poderiam ser avançadas, poderíamos ter uma ascensão melhor, uma sociedade de oportunidades, em que as pessoas que saíssem, que falassem português, chegassem e voltassem para o seu país trazendo contribuições importantes, ou então que, através dessa língua, nossas identidades fossem mais valorizadas e preservadas. Que, através das nossas línguas, porque a gente não pode dizer só o português, não é? Porque o nosso português brasileiro, ele é de uma multiplicidade, de uma pluralidade fenomenal. não queremos dizer, quando falamos de língua portuguesa, não queremos dizer apenas uma língua oficializada, mas queremos hoje, mais do que isso, falar de uma língua de pluriversal, ou seja, ela contém em si aquilo que eu estava falando. A nossa identidade, ela contém em nós as nossas origens e a contribuição dos povos que estão aqui junto conosco, que vai interferindo nesse modo tão eficiente na nossa maneira de falar, não é? Então, isso é o português de um modo geral. Quando você diz o português é a quarta língua falada, são portugueses e línguas diversas, porque quando nós pensamos no português de Portugal, é um, quando nós pensamos no português de Angola, outro, português brasileiro, outro. Vamos agora, professora, abordar o seu livro editado pela Endoesp, que é a editora da Universidade de Estado de Piauí. Essa mulher, Francisca Trindade, que eu reverencio, que eu admiro. Queria que a senhora falasse sobre o livro, porque, além da Francisca Trindade em si, a personagem, a política, a mulher, existe também toda o outro lado, que a senhora aborda no momento da maior importância, que é essa questão da resistência da população negra nesse país. No mundo, digamos assim. Primeiro, o livro é coletivo. Eu apenas organizei, eu apenas trouxe para um determinado lugar, e esse lugar que é acolhedor, esse lugar que é amoroso, esse lugar que é de irmandade, pessoas que conviveram com trindade, como eu, que tinha uma ligação afetiva muito grande, e que cada uma de nós tivemos, de certo modo, uma contribuição. Ela teve na nossa vida uma certa contribuição, e nós tivemos na vida dela certamente alguma contribuição para a participação ativa dela enquanto mulher, como mulher aqui na cidade do Piauí. Por isso que quando eu falo na cidade do Piauí, do estado do Piauí, por isso que quando eu falo na cidade de Terezina, porque ela era da água mineral, todas nós que estamos aqui somos de bairros da periferia de Terezina, água mineral, Mafrense, Vila Operária, Buenos Aires, Parque Piauí. Então, nós, de certo modo, vivíamos uma Terezina que precisava de nós e nós dessa cidade. Eu acho que, de certo modo, falar da trindade, estamos falando, como a gente diz sempre, de Terezina, do Piauí, do Brasil, porque cada um de nós, ao escrever nesse livro, nós estamos falando, logicamente, do nosso afeto, que é o que nos une nessa rede de mulher e irmãs, mas estamos falando desta mulher que, quando ela despertou, ela a despertou para duas questões importantes, uma consciência racial de como mulher negra, vivendo numa sociedade patria, altamente racista, de como, a partir dali, dos movimentos populares e dos movimentos sociais populares, ela poderia interferir para a modificação da realidade da população, do segmento que ela vinha. Então, isso é muito relevante. a maioria, pessoas negras, uma população de pessoas negras pobres da periferia. A outra questão é como mulher mesmo, porque também somos maioria e que também estamos numa situação sempre desprivilegiada, por mais dos avanços que nós, mulheres, já tivemos, em razão até dos movimentos que já houve antes de nós. A gente sempre diz que os nossos passos vêm de longe. eles vêm de longe em razão das nossas ancestralidades negras, em razão dos nossos antepassados, que também foram pessoas que foram submetidas a um sistema de exploração, espoliação, e também porque as mulheres das nossas famílias e todas as mulheres sempre estão sustentando a vida, estão sustentando a forma de ser no mundo. Então, a gente pensa e as nossas antepassadas, e as nossas avós, e as nossas mães, e aquelas que vieram junto conosco e as que virão. O mundo pode, o mundo pode e o mundo já foi modificado em razão da existência nossa, como mulheres, e como mulheres conscientes de que tem que ter duas coisas importantes. A gente sempre tem que conquistar o poder, e o poder aqui não no sentido comum que se diz um poder hierarquizante, um poder vicioso, um poder que está aí para colher benesses com fins próprios, mas é esse poder de trazer as questões e modificar as questões a partir da união das pessoas oprimidas, ou seja, esse poder de ser e ao mesmo tempo essa resistência nossa. Porque quando eu digo a você, Otávio, que nós não podemos esquecer os nossos antepassados, os nossos ancestrais, é porque eles nos deram lição dessa resistência. Nós só estamos aqui em razão dessa resistência, dessa resistência de ser mulher, dessa resistência negra. Então, voltando aqui, a trindade, quando nós estamos falando desta mulher, nós estamos falando da sua luta de resistência diante dos grandes desafios que ela teve como a mulher que enfrentou e que atuou politicamente, como a mulher que enfrentou os políticos a partir de uma realidade e condição de ser mulher. Você pode ver em determinados artigos que constituem esse livro nós que estávamos junto com elas vimos o tanto que ela sofreu no momento do embate com os homens, quer seja na vereança, quer seja como deputada estadual, quer seja como deputada federal, ela estava ali no meio que ela teve que dizer eu estou aqui e vou ficar. Mas o que havia era sempre ações de destituir, de retirá-la daquele lugar que ela estava conquistando. Olha a resistência dela. E a resistência dela não era só eu mulher vou ficar aqui sozinha, eu mulher estou aqui porque eu estou junto com as pessoas da periferia, com as pessoas negras, com as pessoas que não têm respaldo social. E que por isso, Otávio, quando a gente vai ver os tipos de projetos que ela fez, não foram projetos para pensar na elite ou numa pretensa burguesia teresinense ou piauiense. Os projetos todos eram pensando para acolher as reivindicações e as necessidades do povo, da população menos favorecida, da população que naquele momento, que veja, anos 80, anos 90, que não tinha, estava saindo de uma ditadura na abertura política e você sabe muito bem em que circunstância, ela estava pautando algumas questões que foram iniciadas por ela e que até hoje as mulheres estão lutando. Então, quando a gente veja como não é só pelo fato de sermos amigas, só, não é pelo fato desse afeto, é pelo fato de que essa mulher, essa mulher que nós estamos falando é uma mulher que buscou aglutinar sobre si, quer dizer, trazer para si pessoas, não para ela falar por elas, mas ela está junto com eles, não é? Quando ela pensa, por exemplo, ontem, ao reler, porque a gente lê em reler, quando ela vai a uma penitenciária para ouvir os presos e depois fazer um projeto que, de certo modo, prima pelos direitos humanos, ela tem uma abertura maior de olhares. Quando ela está pensando, por exemplo, que ela requer licença maternidade, ela não está pensando só nela. Logicamente, que aquilo ali é uma coisa pessoal naquele momento, que houve um grande conflito, uma grande dificuldade para até ela se manter no mandato que ela estava. ela está tratando de algo que só depois no Brasil, porque depois ela vai ser deputada federal e ela vai lutar lá para que as mulheres deputadas tenham o direito à licença à maternidade. Ela estava num tempo, Otávio, que ela olhava para a situação, olhava para o passado, via as circunstâncias e projetava o que poderíamos fazer. Então, essa mulher só vale a nossa amizade e vale o nosso sentimento de amor, é nossa homenagem por ela. Quando estamos falando nela, estamos falando da vida, da nossa existência, estamos falando da política, da cultura brasileira, da cultura piauiense. Do ser nós. Obrigado, professora. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, é um papo agradabilíssimo, importantíssimo, com a professora Assunção de Maria Souza e Silva. Obrigado pela entrevista, professora Sarau-16, só para vocês. Bom, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau-16, que eu juro que é feito com todo carinho, só para vocês. Como faço sempre, agradeço à equipe da TV Assembleia, que me ajuda a fazer, começando pelo nosso editor, Fernando Rosa. Lá nos fitness, nós temos Leonel, Cadu e Josimar Soares. No Master, Carlos Henrique. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado mais uma vez pelo prestígio de sua audiência. Fiquem todos com Deus e com saúde. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.